Música Bora povo da EJA, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, vejam vocês, professor Armando Pérez para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. É um prazer imenso trabalhar aqui com esse público tão importante para a educação, com essa modalidade tão importante para a sociedade. Então, minha gente, o tema da aula de hoje são os conceitos de trabalho da Geografia, parte 2. Então, a nossa aula passada eu deixei um gancho para vocês, disse que seria relacionado a essa aula aqui. Então, que gancho foi esse? Foi o conceito de lugar. E aí, vocês sabem o que é lugar para Geografia? Não adianta dizer, ah, lugar é qualquer lugar, professor. Não é bem assim. Para Geografia, o que é lugar? Por que eu estou trazendo isso? Antes disso, eu vou apresentar quem está aqui comigo, ó. Vitória fazendo a interpretação para as Libras, beleza? Deixando nossas aulas bem mais acessíveis. Agora sim. A pergunta é a seguinte, ó. O local influencia o global? Ou o global influencia o local? É quase um trava-língua. Então, veja, para saber isso, vocês têm que saber o que é lugar, porque local vem de lugar. Então, enquanto vocês pensam aí, eu vou lembrá-los que a gente tem o canal da Educa Recife no YouTube. Se você estiver assistindo por aí, já curte, compartilha, manda para o resto da turma. Nós temos também os QR Codes. Você sabe o que é QR Code? É um negocinho preto que aparece ali na tela, né? Um quadradinho preto, uma imagenzinha. Que você baixa um aplicativo que lê isso aí, é uma magia incrível. E aí leva você para baixar o aplicativo da Educa Recife, onde você tem acesso a todas as aulas também, bem organizadinho. E também pela tela da TV Nova Nordeste, né? Que é uma opção que vocês assistirem as nossas aulas. E aí, o que é que vocês me dizem? O local, como é que a gente responde isso daí? Então, a gente vai ver. Primeiro, para a geografia, o local, o lugar, é o onde. Então, o lugar, o que é um lugar para mim é diferente do que é um lugar para Vitória. Por quê? Porque o lugar tem a ver com a nossa vivência, com a nossa interação com o espaço geográfico. Ok? Então, onde? Onde é o quê? É a ideia de localização. Onde ocorre o fenômeno localizado? Que é o princípio da extensão na geografia. Então, por exemplo, diz, ah, ocorreu um terremoto lá em Sumatra. Onde danado é Sumatra. Sumatra vai ser lá na Ásia, entendeu? Lá no Oceano Pacífico. Então, é uma região de instabilidade tectônica. Continuando, a gente tem o porquê, que é outro conceito, uma reflexão chave para a geografia. Que diz o seguinte, o porquê faz referência ao processo indicando os fatores que contribuem para que determinados fenômenos se expressam daquela forma naquele espaço. Ou seja, aconteceu o terremoto. Tá, mas é uma área de instabilidade tectônica ou não? Então, isso vai ser um dos fatores que vão estar relacionados a acontecer um terremoto ali. Por exemplo, em Recife, em Caruaru, lá no interior, em Quipapá, são áreas que, por vezes, já ocorreram, já foram sentidos tremores de terra. Mas não é pelo mesmo motivo que acontecem terremotos, que acontecem vulcões por aí afora. Aqui vai estar relacionado a falha que a gente tem, a falha geológica, e também a acomodação de solo. Beleza? Então, é o porquê. Então, quer dizer que todo terremoto vai acontecer pelo mesmo motivo? Não. Ok? Então, vamos continuar. E como é? Outra pergunta importante quando a gente está refletindo sobre os fenômenos geográficos. Que é perceber as características locais em suas particularidades e também, de forma geral, que o materializam. Então, por exemplo, o que é que, naquele acontecimento, tem influência no todo? Tem influência no global? Porque a nossa reflexão é, o global influencia o local ou o contrário? E aí eu pergunto a vocês, ó, que categoria geográfica nos ajuda a perceber esses fenômenos? Então, volta aqui comigo, Cleitinho. Vamos lembrar as categorias geográficas. Então, nós temos, ó, espaço geográfico, nós temos paisagem, nós temos território, nós temos região, nós temos lugar e nós temos escala. Que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? A escala, ela serve para a gente observar, para a gente perceber esses fenômenos. Normalmente, a gente escuta falar em escala cartográfica, que é a escala dos mapas. Mas também existe a escala geográfica, que é uma escala mais subjetiva de análise. E a gente vai ver rapidinho as duas aqui, ó. Primeiro, a escala cartográfica. Como eu falei para vocês, a escala cartográfica, a gente vai trabalhar mapas mais para frente. Então, não se preocupe. Mas, em resumo, chega aí na tela para eles. É justamente aquela proporção entre a superfície do real e o mapa. Então, quantas vezes aquela área foi reduzida naquele mapa. E isso, minha gente, vai levar a entender a quantidade de detalhes que vão ter. Então, observa essa charge aqui, né? Charge é massa, que não precisa ter diálogo nenhum, você já entende, né? Então, no primeiro quadrinho, a gente vê o planeta Terra. No segundo quadrinho, o planeta Terra, né? Numa tela de computador, dá para ver as mãos do rapaz. E aí, na terceira, a gente consegue ver o homem aí, de cabelo ruivo, né? Sentado aí numa baia, trabalhando nesse computador. E na última tela, a gente consegue ver outras pessoas e tal. Então, isso é uma representação de escala. Então, à medida em que a gente vai se afastando, a gente consegue observar mais detalhes. Aqui, também, tem outra representação. Uma representação aqui mais, digamos assim, mais palpável dentro da geografia, né? Mais possível, que está relacionada justamente à cidade de Porto Alegre, né? Então, desde o primeiro mapa... Chega aqui em mim, para eles perceberem. Então, desde esse primeiro mapa aqui, que mostra bem muito detalhe, né? Aí vai diminuindo a escala, a gente vai vendo cada vez menos detalhes. Aqui, no último, a gente tem Porto Alegre no contexto do estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Esse cleitinho é fera demais. Olha aí, mostrando detalhes para vocês. E aqui, a gente tem mais uma representação, que é justamente essa escala no mapa. Mas a gente vai aprender tudo isso em breve. Ó, vai chegar aqui... É isso mesmo. Vai chegar aqui uma atividade para vocês, ó. Liste formas de utilizarmos o conceito de escala para compreender melhor o mundo que vivemos. Então, no seu dia a dia, será que você tem algum aplicativo, assim, que você usa quando você quer procurar alguma coisa na cidade? Será que você tem aí algum aplicativo que você usa para se deslocar? É possível enxergar o conceito de escala dentro do uso dessas ferramentas? Você sabe desenhar mapas? Você já desenhou um mapa? Então, será que você já trabalhou? No seu trabalho, você utiliza mapas? Você trabalha aí, de repente, fazendo obras, né? Trabalha aí com alguma coisa que envolva a cidade? Vocês utilizam mapas? Ou, de repente, você trabalha dirigindo, entregando? Então, os mapas são muito importantes para a gente perceber esse mundo. Então, liste aí diferentes formas do uso desses mapas. Beleza? Eu me despeço de vocês. Um forte abraço. Até o futuro. Valeu, Vitória. Hasta la Vitória. Tchau, tchau.